A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Coração já está pulsando no teu seio a me acolher. Teu amor vai me entregando, eu preciso renascer. Queridos e queridas ouvintes, ouvimos pela voz de Elizabeth Lacerda a música És Minha Luz. Sempre devemos agradecer pelas mães que estão na terra prontas para nos acolher, diz o Livro dos Espíritos na questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta, abre aspas, é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. fecha aspas. Mas será que todas as mães estão preparadas para esta missão que envolve dever e responsabilidade? Como formar o caráter dos filhos para que não sucumbam? No livro Os Caminhos do Amor, Dalva Silva Souza, autora, nos diz que é necessário focalizar a relação mãe-filho desde o primeiro elo da existência atual, elo que ocorre antes mesmo da concepção, pois como informa André Luiz, uma ligação psicoeletromagnética se estabelece entre a mulher e aquele que irá ser o seu filho antes da fecundação do óvulo, num processo semelhante ao da enxertia de uma planta. E Dalva Silva Souza destaca que, considerando que as ligações perespirituais antecedem o momento da concepção, é preciso, antes de falar da mãe, refletir sobre a mulher no contexto da cultura moderna, destacando as questões que envolvem a importância da maternidade para a educação do indivíduo e os limites em relação à possibilidade de êxito do projeto reencarnatório. Dalva, então, nos convida em seu livro a seguir a trajetória do indivíduo na infância, na adolescência e na juventude, passando pelas crises que necessariamente se encontram nesse caminho e observando os diversos obstáculos que se interpõem ao desenvolvimento da capacidade de amar. Dalva Silva Souza é escritora e conferencista espírita. Colabora com a revista Reformador, da FEB, desde 1987. Inclusive, foi presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, de 2001 a 2007 e de 2013 a 2019. Atualmente, ela coordena o Núcleo de Estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e é membro do Núcleo de Pesquisas Espíritas do Mesmo Estado, também colaborando com as áreas federativas de estudo, mediunidade e unificação. E hoje aqui, queridos e queridas ouvintes, convidamos você a acompanhar Dalva Silva Souza pelos caminhos do amor. Tanta escória pra contar, vou te amar. E vem dizer, és minha luz, serei teu sol, tu já és meu bem-querer. Amo você, meu bem-querer. Amo você, meu bem-querer. Amo você. Quero a Deus agradecer pelas mãos... Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, Dalva Silva Souza. Olá, uma alegria estar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de falar aos ouvintes dessa rádio tão querida e respeitada pelo excelente trabalho que tem desenvolvido de divulgação do Espiritismo. É muito bom estar com vocês. Dalva, o que te levou a escrever o livro Os Caminhos do Amor? Escrever o livro Os Caminhos do Amor, penso que é uma consequência do conjunto de fatos que marcaram a minha experiência encarnatória atual. Eu nasci numa família espírita e a doutrina faz parte da minha vida desde muito cedo. Aos quatro anos eu já participava de classes de evangelização infantil no centro espírita que meu pai frequentava. Minha formação como professora também me colocou em contato com muitos pensadores no campo da educação. A leitura desses pensadores à luz do Espiritismo me trouxe a compreensão de alguns pontos que eram percebidos de forma diferente no contexto do movimento espírita. Então me veio a intuição de compartilhar essa leitura por meio da linguagem escrita, porque o livro supera os limites do espaço e do tempo e pode levar mais longe o compartilhamento dessas experiências. Então a ideia é essa, compartilhar uma leitura que pode ajudar as pessoas a superarem as dificuldades que estão no dia a dia da vida familiar. Ele já está em qual edição? E tendo passado tanto tempo desde a primeira edição e com a sua vivência de mundo, você ainda o considera atual? Eu creio que o livro está na terceira edição. A primeira veio a público em 1996, então são 25 anos. Apesar disso, acredito que a contribuição é ainda bem atual, porque o livro focaliza ocorrências que fazem parte da vida e não se modificam com o tempo. Por exemplo, a importância da família e dos relacionamentos entre pais e filhos para que haja uma educação adequada dos Espíritos que retornam à vida neste mundo. Talvez algum dado ou outro estatístico assim pode se dizer que seja ultrapassado, mas o que o dado revela não está ultrapassado. Por exemplo, quando eu dou dados de violência contra criança, o que aconteceu em 1996, continua acontecendo nos tempos atuais e até esses dados pioraram ao longo do tempo. Então eu penso que a contribuição é bem atual e as pessoas vão ter muito proveito em compartilhar essas leituras e poderem também refletir sobre esses conhecimentos. Em seu livro, você diz que quando nasce na mulher o sentimento de abnegação e devotamento em relação àqueles que a vida lhes situou como filhos consanguíneos, essa energia psíquica, inicialmente instintiva, atinge o grau de virtude e é o bem mais precioso que alguém pode obter na situação de recém-encarnado, porque representará importante passo na sua aprendizagem do amor, que é a meta da reencarnação. Mas poderia haver casos em que esse sentimento de abnegação e devotamento não nascessem na mulher que, por exemplo, tenha se comprometido a ser mãe de um inimigo do passado? E qual caminho de amor deve tomar essa mulher para cumprir a missão que aceitou exercer? Sim, há casos, sim, em que não se desenvolve na mulher o amor materno. Há mães que odeiam os próprios filhos. A prova disso são os fatos noticiados de mães que jogam seus bebês no lixo, outras que os matam por maus tratos. Nós mulheres somos espíritos em evolução, portanto ainda temos muitas imperfeições a corrigir. sentir animosidade em relação aos filhos não é algo em comum na nossa sociedade. Nós precisamos lembrar dessa questão dos inimigos que são inseridos em nossa família para reajuste dos laços. O que se recomenda é que a mulher tome consciência desse sentimento, não tente ignorá-lo e procure disciplinar as próprias manifestações de agressividade. lembremos que nós temos também que aumentar o nosso potencial de amor. O desafio da família tem esse objetivo. Nós podemos sempre pedir a ajuda espiritual dos nossos mentores. E eles nunca se negam a ajudar quando nos veem fazendo os esforços necessários para nos melhorarmos. Vamos confiar nisso. Você nos lembra em seu livro que, ainda antes da fecundação do óvulo, o perispírito do reencarnante é ligado ao perispírito da mãe. Quando se dá o nascimento, rompe-se o cordão umbilical físico, mas não o psíquico. Daí, mãe e filho permanecem ligados psiquicamente mesmo depois do nascimento? Como uma mãe de crianças adotadas pode suprir a carência psíquica, já que essa criança não está na presença da mãe consanguínea? A respeito desse fato das crianças adotadas, eu cito num livro uma pesquisa interessante, que é descrita por Léo Buscalha. Ele escreveu um livro intitulado Amor, em que ele fala de uma pesquisa realizada com crianças de orfanatos. E essa pesquisa nos dá ciência de que é possível garantir à criança uma atenção particularizada e a afeição necessária ao seu processo educativo, mesmo na ausência da mulher que a gerou. Outra pessoa, ou qualquer pessoa que verdadeiramente se interesse pela criança, pode significar para ela esse alimento afetivo, essencial. Carl Gustavo Jung chega a dizer que o amor materno tem efeito alimentador. E é alguma coisa que a criança precisa muito para sobreviver nesse mundo tão desafiador. Mas não significa que não havendo a mãe que gerou a criança, outra pessoa não possa substituir, direcionando essa energia amorosa a esse espírito que está começando a vida de uma maneira tão difícil, já enfrentando essa expiação de entrar no mundo pela porta da orfandade. Que outras dificuldades poderiam surgir no papel de mãe e quais seriam os caminhos do amor a serem traçados para a solução? Olha, nesse tempo de transição que nós estamos vivendo, são muitas as dificuldades que estão presentes na relação da família, principalmente no desenvolvimento do papel da mãe. É preciso que a mãe encontre forças para dar atenção à sua criança depois de um dia inteiro de trabalho para garantir o sustento da família, porque hoje as mulheres também têm essa incumbência. É preciso, às vezes, que a mulher tenha que educar sozinha os filhos, porque o companheiro desertou do compromisso. muitas vezes ela tem que lidar com as influências dos meios de comunicação, essas redes sociais que não existiam há algum tempo atrás, hoje em dia, são também fontes de inquietação. Confrontar-se com doenças físicas ou doenças mentais, há crianças que desde muito cedo manifestam problemas de transtorno, e isso tudo envolve uma dificuldade muito grande para o desenvolvimento de todo o processo relacional que está no âmbito da família. Nós precisamos lembrar que essas dificuldades não são castigos divinos, são desafios ao desenvolvimento do nosso potencial. E precisamos, então, trabalhar para desenvolver em nós o sentimento de fé. Isso é fundamental, pois a fé é a mãe da esperança. E com esperança nós podemos encontrar a alegria de viver, que é um ingrediente imprescindível para a formação desse conjunto de sentimentos que podem alavancar a vida dos espíritos que estão chegando para esse tempo tão desafiador. Lembramos aos nossos queridos ouvintes que no livro Os Caminhos do Amor, Dalva Silva Souza ainda nos fala sobre infância, adolescência, juventude e vida conjugal. Mas estamos chegando ao final, agora só adquirindo o livro. Dalva, agradecemos muitíssimo por ter aceitado o nosso convite. Pedimos que faça suas considerações finais. Eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de conversar com os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Gostaria de dizer que nós estamos num momento delicado do tempo de transição. Estamos enfrentando sofrimentos fortes com essa pandemia. Esses sofrimentos estavam previstos para este tempo. Nós precisamos nos armar de coragem, mas eu tenho a convicção de que nós caminhamos para tempos melhores. O mundo de regeneração já está se mostrando em muitos aspectos da vida social. E em breve, com certeza, poderemos usufruir um tempo novo de mais solidariedade, de mais paz. Vamos ter essa esperança e vamos orar, porque Deus é o nosso Pai amoroso e bom e vai sempre nos amparar. Muito obrigada a todos. Um grande abraço. Quem sabe a que foi chamado, senão a própria alma encarnada? Busque a mulher, no estudo da doutrina espírita, os conhecimentos que poderão ampliar seu discernimento, facultando-lhe uma escolha mais consciente e segura de seus próprios caminhos para a realização dos propósitos a que foi chamada ao emergir nos pesados fluidos da matéria para mais uma experiência de vida. As que se reconhecerem chamadas ao amor doméstico, realizem seu trabalho sem inibições, sem se sentirem marginalizadas pelo contexto social, conscientes da importância da função e abraçam. As que se identificarem o chamamento para contribuição profissional, exerçam suas atividades com honestidade e retidão, usando sua sensibilidade na criação de um ambiente de amizade e respeito. As que receberam o apelo íntimo para as realizações no plano político, saibam adoçar sua atuação com as características femininas, buscando a resolução dos conflitos no diálogo equilibrado e fraterno. Aquelas que acumulam funções, porque não obstante terem constituído um núcleo familiar, sentem forte apelo para realizações que extrapolam as paredes do lar, saibam estabelecer prioridades, não comprometendo a formação dos filhos, utilizando sua criatividade na geração de um novo estilo de vida. E, por fim, Dalva Silva Souza, citando Maria Dolores, no livro Os Caminhos do Amor, nos lembra que a vida triunfará, enquanto no mundo houver a chance de recomeço num regaço de mulher. Cita também Batuíra, dizendo que a mulher é sempre mãe, não só dos próprios filhos, mas também dos grandes ideais, das abençoadas realizações da vida, dos estímulos ao progresso e, sobretudo, das boas obras. Assim, que todas as mães recebam o nosso afetuoso abraço pela vida! Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantré, em defesa da vida!